Deus é Fiel Aleluia Glória a Deus Vou botar o pé na estrada Pra evangelizar De noite ou de madrugada De Cristo eu vou falar Em qualquer canto eu vou Falar do meu Senhor A banda já chegou Começa o louvor Glória a Deus Quando eu louvar ao meu Senhor O céu vai se abrir E o poder da sua glória Você vai sentir Abre o seu coração E deixe Deus agir Levante as suas mãos Entregue Deus e saque Dentro da igreja ou fora No salão Em cima de um palco Ou de um caminhão Cante e declare Cristo que manda Nessa nação Quando eu louvar ao meu Senhor O céu vai se abrir O céu vai se abrir E o poder da sua glória Você vai sentir Você vai sentir Abre o seu coração E deixe Deus agir E deixe Deus agir Levante as suas mãos Entregue Deus e saque Dentro da igreja Dentro da igreja ou fora No salão Em cima de um palco Ou de um caminhão Cante e declare Cristo que manda Nessa nação Aleluia Igreja Dentro da igreja Ou fora No salão Em cima de um palco Ou de um caminhão Cante e declare Cristo que manda Nessa nação Nessa nação Nessa nação Nessa nação Nessa nação Nessa nação Glória a Deus Cristo que manda Nessa nação Aplauda o Senhor nessa noite Essa é uma noite do Senhor E esse é o povo apostólico de Jesus Cristo Só vocês Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou E vou declarar Pro mundo escutar Pro mundo escutar Pro mundo escutar Pro mundo escutar Um, dois, três! Hoje eu vou Cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou Cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Vou pra onde me mandar No teu nome Vou falar Declarar O teu poder Tua paz Tua paz Eu vou levar Anunciar O teu amor Que jamais Se acabará Hoje eu vou Hoje eu vou Cantar E vou declarar Pro mundo escutar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Quero te agradecer Quero te agradecer Quero te agradecer Por minha vida Escolher Te servir É o meu prazer Hoje eu sei O que é viver Ao teu lado Quero estar E viver Pra te adorar Hoje eu vou cantar Hoje eu vou Cantar E vou declarar E vou declarar Pro mundo escutar Pro mundo escutar O quanto nós amamos o Senhor Só vocês Hoje eu vou cantar Hoje eu vou Cantar E vou declarar E vou declarar E vou declarar O que é o mesmo O que é o meu prazer Sua igreja Quero te agradecer Por minha vida escolher Quero Te agradecer Por minha vida escolher Te servir É o meu prazer Hoje eu sei o que é viver Aleluia Pai Ao teu lado O que é Aleluia Pai Aleluia Pai Hoje eu vou Ou soit Hoje eu vou Cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou, meu Senhor, hoje eu vou cantar E vou declarar pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou cantar 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 Onde tudo é bom, uma nascente Bem maior que a dor, um oceano Sem medo nem no mar É que sobe, que sobe Existe um rio se movendo em mim Vem transportando Do amor de Deus com toda força Vindo sobre nós, mar é que sobe, que sobe Rompe, rompe Podemos sentir a terra se abrir Rompe, rompe Podemos sentir a terra se abrir Nós temos vida no rio 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 Existe um rio se movendo em mim Vem transportando O amor de Deus com toda força Vindo sobre nós, mar é que sobe, que sobe Rompe, rompe Podemos sentir a terra se abrir Rompe, rompe Podemos sentir a terra se abrir Nós temos vida no rio 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 Corneios vão quebrar E os trezos libertar Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós Vamos nos alegrar, nas ruas vamos cantar Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós Nós temos vida no rio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL